Oi, meus amores, bom dia, gente. Hoje é dia 8 de maio. É dia 8, né, neguinho? Tô aqui na roça do amigo meu. Mano, se comemora o dia das mães. Na verdade, o dia das mães é todos os dias. Você que tem a sua mãe, você tem que valorizar ela. Você que tem mãe, cuide dela, como o Xandio Lacração cuida da minha. Então, assim, gente, vocês que não sabem... Roça é assim mesmo. Vocês que não sabem, o dia 8 de maio, gente, se comemora porque tinha uma moça lá nos Estados Unidos que ela tinha uma mãe. A mãe dela era muito querida numa cidade lá. E aí, quando a mãe dela morreu, então, assim, a cidade toda se sensibilizou. E aí, o presidente, na época, chamado Ondron, né? E aí, ele, então, colocou essa data comemorativa do dia das mães. Então, então, é... Que assim que... Assim que eu posso falar. Ela, assim, ficou marcado na cidade aquela data que a mãe daquela moça morreu. Então, gente, se a sua mãe faleceu, lembra dos momentos bons que você esteve com ela na terra. Dos momentos incríveis, né? Eu sei que é difícil quando perde uma mãe. Só quem tá na pele sabe que sente essa falta. Você que tem a sua, valorize, ama, cuide, né? Faça de tudo pra ela. Como o Xandinho na criação, eu faço pra minha. E ainda minha mãe, gente, que é idosa, que tem 83 anos. Quem tem a sua mãe nessa idade, você sabe que é muito trabalho que dá, tem que ter muita paciência, tem que ter aquele amor pelas aquelas pessoas da terceira idade. Então, assim, eu faço de tudo pra minha mãe. E hoje mesmo, né? Eu quero, assim, parabenizar a todas as mães da minha cidade, a todas as mães que moram na zona rural, os ribeirinhos, você que me assiste no meu canal do YouTube, você, aonde você estiver, vai alcançar esse vídeo. Eu quero lhe dizer que vocês são umas mães maravilhosas, incríveis, que gostam do Xandinho, que eu gosto de vocês. Ainda que eu não te conheço, mas Deus, ele te conhece. E eu quero agradecer o amor, o carinho que vocês têm por mim. Meu, muito obrigado, gente. Eu quero desejar um excelente, nesse domingo, um excelente dia das mães, que você comemora, você, filho, filha, com a tua mãe querida. Porque um dia nós vamos perder ela. Infelizmente, todo mundo vai perder. Eu não quero perder minha mãezinha, que eu amo. Que eu não gosto nem de falar sobre isso. E minha mãinha, gente, já estava, né, uns dias falando comigo, meu filho, você não vai me ter pra sempre. Eu vou sim. Eu falei, mãinha, para, não fala essas coisas pra mim. Mano, eu nem sei. No dia que eu perder a minha mãe. Que eu amo muito ela. Como você perdeu a sua. Eu sei que você está passando nesse momento. Mas, infelizmente, nós temos que passar por isso. Pelo momento da perca. Da dor. E ter muita gente que que não valoriza a sua mãe. Tem muitos que batem na mãe e xingam a mãe. Né, gente? Eu não gosto nem de falar, gente. Me emocionei. É muito triste. E um filho bater na sua mãe. Muito triste, gente. Eu falei assim pra ela. Mãinha. Nós somos almas, almas gêmeas. E um dia eu estava passando, gente, num lugar. Uma pessoa falou bem assim. Pra mim, pra ela. Nós estávamos juntos. Falou assim. Eu acho tão lindo o amor de vocês dois. De mãe e filho. Quem me conhece aqui na cidade sabe que eu faço pela minha mãe. E aí essa pessoa falou assim. Vocês são almas gêmeas. Porque assim, quando acontecem as coisas com ela, gente, eu sinto no meu coração. Sabe assim? E quando eu vou trabalhar, gente, que eu saio de chique-chique, porque só mora eu e ela. Ela prepara o meu almoço. E ela fala, meu filho vai com Deus. E eu falo, mãe, fica com ele. E eu não gosto de deixar minha mãe só. Então, nesse dia das mães, gente, valorize a tua. Porque vai ter um dia que Deus, ele vai levar ela. E eu não quero nem imaginar eu perdendo a minha mãe. Eu não quero, mano. Eu não sei o que eu faço sem a minha mãe. Porque minha mãe é tudo. Ela é maravilhosa. Ela é incrível, gente. Aquele jeitinho dela, gente. Eu amo muito a senhora. E ela tava falando assim pra mim. Meu filho. Eu queria... Antes de Deus me levar, eu queria que Deus te desse um carro. Né, mana? Mas assim, eu tô trabalhando pra ter minhas coisas. E eu tenho um sonho pra me dar pra minha mãe. Que o meu maior sonho, gente... Era ter minha casa com ela. Ela é uma pessoa incrível, gente. Minha mãe é incrível. Então, assim, mana. Eu quero te desejar um feliz dia das mães. Abrace a tua mãe. Beije a tua mãe. Porque um dia, Deus, ele vai levar embora, gente. E é triste esse dia. E eu peço sempre pra Deus. Deus, dá muita saúde pra minha mãe. Pra ela ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. Que eu quero compartilhar com ela tudo. Desse momento de youtuber, de filho. Gente, então, assim... Eu não tenho nem o que dizer. Então, assim, você... Abrace ela. Beija ela como eu faço. Eu vou gravar um vídeo com ela. Ela deixei ela em casa, dormindo. Eu vou passar ali pra comprar os pães pra ela. Eu já fiz o café da manhã. Como eu faço todos os dias. E assim, eu não tenho presente pra dá-la. Porque eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho meu amor, meu carinho, meu respeito por ela. E quando ela acordar, eu vou dar um beijo nela. Falar, porque dia das mães é todo dia. E isso eu faço com ela todo dia. Então, você mãe... Você... Feliz dia das mães. Incrível pra você. Você filho... Ame a tua mãe, enquanto é tempo. Porque vai ter um dia que você vai chorar muito pela falta dela. Então, eu quero te desejar um feliz dia das mães. Que Deus te dá muita saúde. Se você estiver numa cama agora, é doente. É que Deus te dá muitos anos de vida. Você mãe, eu acredito muito em Deus. Que Deus vai unir você com teu filho. Você filho que tá sem falar com a tua mãe. Se não fosse a tua mãe, você não estaria aqui. Porque Deus pegou o ventre, o útero dela emprestado pra te gerar essa filha, esse filho maravilhoso. Então, agradeça a sua mãe por tudo. Mesmo que ela fale mal, assim. Mesmo que ela, né... Não quer... É, mãe nunca quer o mal do filho, gente. Mãe nunca quer isso. Mãe não quer. Mãe, quando ela fala, é uma boca do anjo. Quando a mãe fala, não vai, meu filho. Então, não vai. Gente, tudo que minha mãe fala pra mim, que quando eu saio, olha como são as coisas de Deus. Ela fala, eu sei que você vai chegar às sete horas da noite. Eu sei que... Tem hora que ela fala, eu sei que você vai chegar às oito. Eu sei que você vai chegar às dez. Gente, é tudo certinho. Então, a boca da mãe é a boca de Deus. Então, ouve a sua mãe quando ela falar com você. Tá bom, meu amor? E é isso que eu tenho pra falar. Me emocionei. Mas não tem como se emocionar quando fala de mãe. Mãe, gente. Mãe é amor. Mãe é tudo. E eu quero falar pra minha mãe. Pra todas as mães. Vocês são tudo. Porque sem vocês não existiria nós. Vocês são guerreiras. Vocês são mais que vencedoras. Feliz dia das mães do Xandinho Lacração. A bicha. Daqui da cidade de Chique Chique. E meu muito obrigado a você, mãe. Quem me assiste, eu não te conheço. Mas Deus, ele te conhece. Meu muito obrigado. Vocês que rirem. Vocês que se divertem, mãe. Vocês são uns presentes na minha vida. De todo o meu coração, gente. Todo o meu coração. Sem vocês, mães. Dos lugares. Não existirem o Xandinho Lacração. Tá bom? Muito obrigado, obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. E feliz dia das mães. Olha, gente. Foi bem aqui nessa estrada. Aqui que o homem virou lobisomem. A menina viu e me falou. Que um dia eu mostrei até as pegadas dele aqui. Tá bom? E é isso. Um beijo no seu coração, mãe. Que Deus te livra de tudo que é mal. Que Deus te dá muita saúde. Que Deus une a sua família. Que Deus toca no coração do teu filho. Que te magoa e te peça perdão. Tá bom? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo com o Xandinho Lacração. Foi bem aqui, gente. Que o rapaz já virá do lobisomem. Tchau, bom domingo. Eu e mãe, nós vamos almoçar o de sempre, gente. É arroz, feijão e o peixe frito. E um suco que eu sempre faço. Até o próximo vídeo, tá bom? E até lá. Ai, ai. Aleluia. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.